Depois de uma fase de grupos emocionante, estamos aqui com os perebinhas na bacia das almas classificados para iniciarmos as oitavas de final da Champions League. Mas quis o destino que o adversário fosse talvez o mais difícil de todos. Estamos perantes do Paris Saint-Germain. É isso mesmo, cara. Aquele time que a gente já fez dois experimentos tentando vencer em uma final. Será que a gente conseguiu? Eu não vou dar spoiler. Quem não assistiu, confere lá em experimentos na nossa playlist. Mas aqui, mano, temos que tentar de tudo porque o time deles é muito forte com o Messi, Mbappé e Neymar. Mas se conseguirmos avançar, entraremos de vez na história da Champions League e os confrontos estão na sua tela. Só pedreira. Tirando ali o Brugge que o Real Madrid pegou uma mamata, né não? Com o árbitro de vídeo vocês sabem, né? No último episódio a gente precisou demais. O VAR até que acionou o árbitro. Mas ele acabou dando cartão amarelo para o agressor aí do perebinha. Que, mano, simplesmente deu uma cotovelada. Mas esquece, aqui a gente é contra tudo e contra todos. Eles nunca vão dar moral para os perebinhas nessa Champions. E você sim, você pode dar a sua moral. E a sua moral é muito simples. É só clicar nesse botão do like, mano. Deixa ele azulzinho, vai ficar sensacional. Não nas cores do PSG, mas deixa ele azul. E se tu é novo no canal, faz uma coisa ainda mais insana. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Me siga no Instagram e confiram o Geração Gamer 2. O meu canal secundário também de futebol virtual. Porém, mano, com uma pegada mais retrô e atualizada com pets. É uma mistura muito louca. Agora chega de enrolação. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Oitavas de final da Champions League. PSG versus UFA. Vai passando ali na frente. O perebinha centroavante fez o gol da classificação. Tocou no 14. Já deu para ver que é muito exposta essa marcação do PSG, hein? A defesa dos caras dão muito espaço. Saca só. O Marquinhos ficou bem atrasado. Deu para o nosso pereba bater. Mas aí o chute dominou, foi desarmado. Tem vantagem, segue com ele. Ander Herrera para o Di Maria. Ele deu o passeio em bapê de voleio. Uma espécie de meia bicicleta. Hakimi, linha de fundo, nada. Ele bateu direta para o gol. Nosso goleiro não alcançou. E a sorte que foi longe. Aipereba 14 para o 28. Já estica a bola ali no nosso ponta-direita. Itacuzawa chegou de carrinho só na bola. Neymar pode dar o contra-ataque para o PS. Bola com o Mbappé. Tabelou. Ele está impedido. Ele está impedido. Di Maria acelerou. Vai sair na cara do gol. Perdeu. Perdeu. E numa saída equivocada do nosso goleiro Perebinha. Vamos ganhar. Vamos ganhar, time. Tem tabela acontecendo. Tem jogador passando. Ele limpou no ponta-direita. Defesaça do Donnarumma. Apareceu ali o camisa 31. Nosso ponta-direita desarmou e apareceu para fazer a finalização. Um bolão do centroavante. O de verde claro. O camisa 28. Capricha nessa bola. Levantei à toa. Só se der um rebote. Ele ganhou de cabeça. Ele ganhou de cabeça. Acredite se quiser. Em defesa. Em defesa do PSG. Dominou. Olhou. Cruzou. Mbappé. Perdeu. Di Maria vem arrancando a bomba para fora. O PSG começa. Perebinhas trabalhando. Jogada. Passou ali nas costas do Vinaldo. Caramba. Ele chutou forte. Ele conseguiu chutar forte. E para quem não está acreditando, velho. Olha só como a gente joga. Todo mundo ali 40 de overall. E todo mundo exausto. Vários jogadores seta para baixo. Mas é o que está tendo. Tem Neymar tocando para o Mbappé. Vai trombando. Vai tentando ganhar. Volta aí defesa. Alguém dá o bote. André Herrera. Preparou. Foi travado. Contra-ataque agora é dos Perebinhas. Aciona que eu quero ver. Vamos lá, mano. Vamos lá. 4 contra 3. Olha o espaço que eles deram. Olha o espaço. Deu. Ah, mano. E o Neymar esticou essa para o Di Maria. Agora complicou de vez. Bateu no canto. É gol do PSG. De magia. O Di Maria. Temos o Roy Cachote seta para cima. E é ele mesmo que vem para ser o centro avante do time. É ele mesmo que vem para ser o centro avante do time. Pera, é bem a 28. Brilhou, né, cara? No jogo da classificação. Mas está muito cansado agora nas oitavas. Mais uma com o Mbappé. Devolveu para o Ney. Passou. Ficou sozinho. É gol do PSG. Começou a abrir a porteira. Apesar de estar 2 a 0, mano, eu vou colocar o goleiro lá na linha. E vou colocar um Roy Cachote para o gol agora. Para a gente dar uma defendida. 2 a 0. Não é goleada. E a gente com um Roy Cachote na linha pode fazer gol. Di Maria. Adiantou ela para o Mbappé. Segundo tempo. Está rolando a batida. Já valeu ter um Roy Cachote ali. Falta para os perebas e bora bater com o Roy Cachote. Goleiro, mano. Para ter um centro avante ali. Roy Cachote para o rebote. Ou quem sabe a gente guarda. Capricha, mano. Ele já fez um gol nessa série. Vai fazer mais outro. Gol de goleiro. Gol do... Opa! O segundo do nosso goleirão na Champions League. Batida mais do que perfeita. Numa curva incrível. Com 99 de precisão. Aí, Donnarumma. Busca na rede, meu irmão. Vamos, time. Tem um Ney. Adiantou para o Mbappé. Girou. Bateu em cima. Tira a defesa. Vamos sair de contra-ataque. Boa. De pé em pé. Toques rápidos. Nossa. O Roy Cachote que erra, velho. É impressionante. Os perebinhas sempre tocam certinho. Chega no Roy Cachote e dá uma errada ali no passe. E olha o Neymar. Bateu, defendeu o Roy Cachote. Mbappé estava na banheira no rebote. Mbappé desarmado. Agora tem contra-ataque dos perebinhas. Opa, Roy Cachote. Está marcado ali. Não dá para adiantar ela. Vamos carregar. Bruno Henrique da Jeep pediu. Recebeu. Vai para cima. Limpou. Jogadaça do BHzinho. Mas aí o Roy Cachote errou a cabeçada. A bola foi na medida. E é uma falta com o Neymar. Aí está o Roy Cachote. Não pegou. O Roy Cachote 99 não defende essa bola. Neymar Júnior, o terceiro do PSG. Olha onde foi, cara. O Roy Cachote deixou o canto totalmente exposto. Agora fazer o quê, mano? A gente vai ter o último ataque. Vamos colocar um no ataque, né? O nosso goleiro. E vamos colocar agora o terceiro Roy Cachote, já que tomamos três gols. Temos três atacantes Roy Cachotes, cara. É tudo ou nada? É a bola. É a bola. Dois minutos a gente vai ter para tentar diminuir e fazer três a dois, que já seria um grande resultado. Vamos lá, cara. Vai de pé em pé. Roy Cachote. Já tem o da ponta. Ele domina estranho. A bola veio muito forte também. Mas segue no lance. Kuzawa na marcação. Vai lá, mano. Se der, carrega. Tem falta. Tem falta. Ele não deu. Falta, velho. Fim de papo 3x1 para o PSG. Agora só um milagre nesse jogo da volta. Emoções fortes a gente vai sentir aqui no Parque dos Príncipes. Dois gols de diferença, mano. A gente vai ter que suar demais a camisa. Iniciamos aí com todos os perebinhas. A gente poderia até criar mais para frente uma regra, uma desvantagem grande dessa. Já começar com pelo menos um Roy Cachote para a marcação deles ficarem malucas. Mas aqui não tem dessa. Todo mundo perebinha. Tem mais uma chance. Mais uma chegada. E tem espaço demais. Comeu mosca. Ander Herrera. Vai ter que tomar vermelho, cara. Vai ter que tomar cartão vermelho. Aí ele só dá amarelo, mano. Cadê o Varro? O Var tá nesse jogo. Ele tem que interferir. Ele tem que chamar arbitragem. Não é possível. Olha a pancada para cima do perebinha. Quebrou a perna dele, moleque. Praticamente quebrou. E tem uma chance, hein. Tem uma chance nessa bola parada. Mas é difícil da gente fazer. Ele não tem curva. Então tem que bater reto. Reto, reto, reto. Muito reto. Capricha. Então perebinha. Foi para a bola. Perebinha. Perebinha, cara. Quase. Quase com 40. Um de overall ali. Quase ele fez o gol de falta. Tem bola chegando ali. Bruno Henriquezinho. Chegou. Rolou para o meio. Vamos lá. Batindo o gol na trave. Na trave essa bola. Lateral segue aí. Os perebas na pressão. Tem jogador pedindo no meio. Bola no Arrascaetazinho. Devolve no BHzinho. Devolveu de novo. Tabela entre os dois. Olha o PSG doido. Para marcar não estão conseguindo, mano. Perebinha são lisos. São baixinhos. Atrapalham o jeito de marcar. Tem bola no meio. Rolou. Agora faz, 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 faz. Perdeu de novo. Não é possível. E, mano, saca só o replay da jogada. Eu nem achei que ia dar alguma coisa. Eu tentei levar na vantagem. Opa, opa, opa. Aí teve o toque. Vamos ver o lance, cara. Ander Herrera. Ander Herrera. Foi para marcar. Acertou o Perebinha. Aí ele já tem amarelo. Foi expulso. Vai ganhando. Vai ganhando. Botou na frente. Para fora. Outra chance dos Perebinhas. Mbappé. Vai tocar. Bateu de longe. É caixa. Vamos tirar o Pereba da direita, cara. Que está muito cansado. Sem fôlego, né? Para ser sincero. Vai um Roy Cachote aí de centroavante. Nossa primeira alteração, cara. Um a menos. A gente tem que aproveitar para fazer gol. Vamos lá, time. Tabelinha. Roy pede por cima. Manda. Manda. Mandou. Roy Cachote dominou. E guardou. Diminui. Ainda tem jogo. Roy Cachote empata o jogo. Agora precisamos de dois para pelo menos forçar a disputa de pênaltis e prorrogação antes. Segundo tempo rolando. Segue o empate. Mas segue o nosso sonho, cara. Dois gols são sim possíveis. E bora tentar fazer logo de cara. Esticado ali no desvio. Voltou o Royzão. Donaruma. Espetacular. E sai jogando ali com sangue frio o time do PSG. A gente está pressionando a saída de bola dos caras. Mas o ataque ali é perigoso. Apesar de um a menos, eles são muito mais overall no ataque do que o nosso time defendendo. Mas os Perebinhas tem a chamada raça. E sai jogando na qualidade, hein? Qualidade do Perebinha. Tem um Roy passando, mas vamos esticar no outro Pereba. Vem Marquinhos marcando. Quem passa no meio para a tabela. Enfiada de bola. Se chega, se seria top. E Mappé devolveu o quadrado, hein? O Pereba recupera. Bola no Royzão. Olhou. Bateu. Mandou. Donaruma de novo. Vamos chamar um Perebinha, cara. O Roy está muito longe. O nosso chute não chega nele. Agora chega. Agora chega. Mas ele prefere mandar a rasteirinha. Vai, Perebinha. Golaço. Golaço. Gol. Dois Perebinhas. Viramos. Viramos. Só falta um gol. E que golaço. Não é só o Roy Cachote que faz gol nesse time. Os Perebinhas todos fizeram o lance. O Camisa 21. Um pombo sem asa na gaveta por todos os ângulos. Ainda tem jogo. Tem muito jogo. Um a menos está quebrando o PSG. Sérgio Ramos com o Lionel Messi. PSG vem. Aperta a marcação. Agora dá, velho. Agora dá. Aparece aí o Royzão. Aparece o Royzão. Ganhou. Ganhou. Vem trazendo o tapa. Aí vai, 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 vai. Mano. Sérgio Ramos se mandando para o ataque. Apesar do PSG estar seta totalmente para baixo. O Mbappé defendeu. O Perebinha defendeu. Mas esse escanteio é muito perigoso. O Mbappé por cima do gol. Perdeu de novo o Mbappé. Bora sair. Escapa aí da falta do Mbappé. Tem bola no Pereba. Vai. Adianta, Royzão. Chama. Um, dois. Um, dois. Na cara do gol. Bola veio por trás. Veio por baixo. Não deu para dominar chutando. Volta para o PSG que não sai da retranca. Segue seta totalmente para baixo. Aí o Perebinha dominou. Tocou. Vai, Royzão. Só tatua, irmão. Fez a finta. Segue na vantagem. Fintou de novo. Olha o Royca. Chote na velocidade. Bota turbo. Bota turbo. Chegou linha de fundo. Corta o Marquinhos. Pé de pênalti. Ele deu. Ele deu escanteio. É escanteio. Vamos lá. Vem um Perebinha. Vem um Perebinha aqui. Aquela jogada do nosso segundo gol, hein. Pode acontecer agora de novo. De novo. Rolou. Não deu para dominar porque já tinham dois marcando. Pelo alto. Tira a zaga. Perebinha vai disputar com o Messi. Dois baixinhos, mas deu o Mbappé na parada. Tentou o drible. Olha o passe. E aí, Messi na trave. Está impedido. Está impedido no rebote. Não, mano. Não tem rebote. É gol do PSG. 2x2. 2x2 com 40 minutos. Vamos meter um outro atacante, hein. Vai lá o Roy Cachote para jogar na direita. Para a gente tentar uma tabela. Ainda é possível, cara. Provavelmente vai ter muito tempo de acréscimo. Se a gente conseguir fazer o terceiro agora rapidão. Aí vai dar bom. Agora com dois Perebinha. Nossa, o Perebinha ali entrou na frente. Conseguiu travar o Roy Cachote. Boa jogada. Boa jogada. A linha de fundo não deixa ela sair. Vem para cima. Opa! É para vermelho. É para vermelho. E o tempo fechou, hein. Roy Cachote para cima do Bernard. E cartão amarelo. Amarelou, juiz. Cartão amarelo. A gente ia sair lá de frente, mano. Para cortar para o gol. Tem Perebinha ganhando. Tem Roy Cachote passando. Vai fazer, vai fazer. Fez o gol. Ainda tem dois minutos. Ainda tem dois minutos. Vamos lá, cara. Respira fundo. 93 minutos. Tem que tomar essa bola e sair, mano. Igual um tiro. Saca só. O passe ali errado. O Neymar foi dominar. Entregou a Paçoquita. Bola do Perebinha para o 19. Está na rede, cara. Fim de papo, molecada. Orgulho dos Perebinhas. 3x2, cara. Quase, quase a gente consegue avançar para as quartas de final. Mas não foi dessa vez. Não foi dessa vez. E foi por um tris, moleque. Um tris. Só vendo aí, ó. Campeão. A gente perdeu para o campeão. O PSG bateu o Atalanta na decisão, na prorrogação, por 3x2. E se sagrou campeão dessa Champions. É isso aí, mano. Até a próxima.